E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como usar a transmissão aqui na Amazon Prime Video usando rede móvel, seu plano de internet, na versão economia de dados, que você não gasta tanta internet. Vem comigo, já dá o like e se inscreve no canal. Estou aqui com o aplicativo aberto para que eu utilize a versão economia de dados para não gastar tanta internet aqui na Amazon. Então vou vir no perfil, configurações, instrumento em download, uso de dados de transmissão. Então aqui eu escolho economia de dados. Se você utiliza aqui a Amazon Prime Video somente com rede móvel, deixa selecionada aqui a opção economia de dados. Ele vai gastar apenas 0,70 GB por hora. Gasta bem menos internet do seu plano, ok? Se for limitado, aí se você tiver um plano internet sem limite, deixa selecionado. Mas se não, quer economizar, deixa aqui a economia de dados. Beleza? Gostou da dica? Dá o like e se inscreve. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.